Música Bom, a princípio nós estávamos em negociação com o Botafogo desde janeiro conversando através, sobre uns projetos de consultoria que a gente prestaria para o clube esses projetos tem como foco atuar na parte de gestão aqui dentro tratando em alguns assuntos específicos e aprimorando sempre os processos que acontecem aqui dentro Seria uma espécie realmente de uma consultoria para abranger todas as áreas do clube Sim, sim, a gente identificaria possíveis erros e traria soluções, planos de ação para estar resolvendo todos esses possíveis problemas E como é que foram essas conversas com a diretoria do Botafogo? Que todo mundo sabe que o Botafogo é um clube muito grande, tem uma estrutura muito grande imagino que para vocês vai ser também um grande desafio Não, foi muito bacana, a diretoria esteve sempre aberta a conversar com a gente até é uma excelente oportunidade para nós mesmo, da empresa estar vinculando o nosso nome com o clube de tanta tradição aqui na cidade e essa parceria tem tudo para trazer excelentes frutos para os dois lados Bom, nós tivemos a assinatura de contrato no dia de hoje mas o trabalho em si já começa agora, precisaram de um tempo de adaptação, como é que funciona? Não, não, terça-feira a gente já dá início aos trabalhos a gente vai começar com um projeto e depois a gente vai abrir para os outros nas outras áreas de gestão Ainda, vou falar de todos os projetos, mas são quantos projetos que existem inicialmente? Qual que é a prioridade que vocês vão começar trabalhando com o Botafogo? Sim, sim, a princípio são cinco projetos que estão em negociação O primeiro projeto foca mais na parte de gestão estratégica de uma área aqui dentro do clube e os outros projetos vão nessa atuada também, cada um com a sua especificidade mas no geral a gente vai acabar atuando um pouquinho em cada área do clube O torcedor que está assistindo a essa entrevista entendeu um pouco mais você dá um exemplo mais prático de como funciona esse trabalho, o projeto vai ser desenvolvido de que maneira que vocês vão atuar para que o torcedor em casa ou que está acompanhando essa entrevista possa entender Sim, sim, bom, o serviço de consultoria basicamente a gente busca identificar erros estudar a metodologia melhor de estar resolvendo eles e trazer uma solução para o clube implementar A gente costuma brincar que o trabalho de um consultor é parecido com o trabalho de um nutricionista A gente vai identificar qual é a melhor receita que o clube tem que seguir e entregar para eles um documento formal com o passo a passo certinho do que eles tem que fazer para estar melhorando todas essas áreas da empresa